Salmos 25, versículos 1 e 2 está escrito Ó Senhor, a Ti entrego minha vida, confio em Ti, meu Deus Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota Aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados Quando Davi estava se sentindo extremamente pressionado Vivendo um tempo de grande aflição, ele entregou sua vida nas mãos do Senhor Hoje eu quero refletir junto com você nesse salmo E eu oro para que o Espírito Santo ministre de uma forma poderosa ao seu coração Eu te convido a ouvir essa mensagem até o final E eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase Senhor, minha vida está em Tuas mãos E depois você pode colocar o seu pedido de oração No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida E se você quer receber todos os dias uma palavra que vai te fortalecer Te edificar, renovar a sua fé e o seu espírito E te preparar para enfrentar as batalhas da vida Basta se inscrever aqui no nosso canal Essa é uma das orações mais tremendas da Bíblia Um momento em que Davi abriu o seu coração diante de Deus E expôs a ele todos os seus medos Davi tinha muitos inimigos E quando escreveu esse salmo Ele estava sendo perseguido de forma injusta Mas o que é interessante percebermos aqui É que mais do que segurança e proteção O desejo de Davi era o de se sentir amado e perdoado por Deus No verso 21 ele diz que deposita sua esperança no Senhor E quando Davi pede que não seja envergonhado Ele não estava preocupado com a sua própria reputação Como muitas pessoas imaginam Mas a preocupação do rei Era a de que o nome do Senhor fosse desonrado por causa dele Davi sabia que o segredo dele ter vencido tantas batalhas na sua vida Até aquele momento Desde as pequenas batalhas defendendo suas ovelhas contra leões e ursos Até as grandes batalhas Como a queda do gigante Golias O que determinava suas vitórias Não era a sua habilidade como guerreiro Mas era a presença de Deus com ele Por isso ele não hesitava em buscar a Deus no tempo das adversidades A maneira como nos relacionamos com Deus no tempo da bonança Determina o nosso nível de fé e intimidade com ele E consequentemente a atitude que vamos ter nos dias difíceis Por isso a nossa fé precisa ser alimentada todos os dias Quando não temos um posicionamento de fé no Senhor Estamos sujeitos a deixar que as nossas emoções tomem conta do nosso ser E com isso somos dominados pelo medo e pela incerteza A chave para superarmos qualquer dificuldade Não está nos nossos próprios recursos Na nossa desenvoltura ou no nosso conhecimento Mas sim em Deus Davi nos ensina que se nós estamos esperando no Senhor Não teremos motivos para ter medo Pois Deus não deixa seus servos sem ajuda nos momentos de aflição Esse salmo nos ensina que quem vive na prática da injustiça será confundido Mas os que esperam no Senhor serão recompensados Receberão o discernimento para poderem fazer as escolhas certas Para tomar decisões que os conduzam aos caminhos de paz e de bênção Eu quero orar por você Pai amado e querido Reconhecemos que somos totalmente dependentes de ti Colocamos a nossa vida em tuas mãos Nos perdoe porque muitas vezes temos te buscado Somente no tempo da aflição Mas diante da tua palavra que foi ministrada hoje Compreendemos a necessidade de cultivarmos Uma vida de comunhão e de intimidade contigo Eu te peço Senhor Que tu renoves a unção Sobre a vida desse irmão e dessa irmã Que estão me ouvindo agora Capacite-os para que eles sejam vitoriosos Sobre os seus inimigos Não permita que nenhuma arma forjada no inferno Prevaleça contra eles É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Compartilhe essa mensagem Ela pode transformar a vida de alguém Amém